Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Mobile pra gente falar a respeito da Season 3 mais uma vez né, eu já fiz um vídeo semana passada falando sobre a Season 3, mostrando né, todas as novidades, tudo que mudou, ainda não tinha saído o Battle Pass naquela época, mas agora já saiu, já vou mostrar um pouco melhor nesse vídeo aqui, mas basicamente eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, tá? A minha intenção era mostrar não só a nova Season, mas também a HBR-3 que é uma nova arma, vocês já estão vendo o gameplay dela aí de fundo e a primeira tentativa que eu fiz de gravar esse vídeo era não só comprando a roleta da onde vem a HBR-3, mostrando pra vocês quantas vezes eu precisei comprar, quantos code points eu gastei, dando minha opinião a respeito disso outra vez, mas também logo na sequência jogando com a arma né, comentando ao vivo, dando minhas impressões iniciais. Eu gravei isso tudo, mas deu pau na gravação do meu microfone, meu Windows bugou e simplesmente não gravou o microfone direito e eu não tinha mais o áudio da minha voz, isso obviamente né, impossibilitaria de eu postar o vídeo. Por sorte, o áudio da webcam foi capturado, então dá pra ouvir um pouquinho, deu falando, só que né, tá um pouco distante, com a qualidade meio baixa e por algum motivo a webcam capturou junto também o som do jogo. Então assim, na parte da onde eu tô comprando a arma né, na roleta, nos menus e tal, dá pra me ouvir de boa, porque não tem muito som de fundo, muito som ambiente, mas na parte da gameplay, que tem tiroteio, bomba, explosão pra lá e pra cá, ficou praticamente inaudível, então é uma parte que não vai dar pra eu reaproveitar. Então o que eu decidi fazer aqui pra esse vídeo é, eu tô gravando essa intro aqui pra vocês pra explicar tudo, vou colocar agora na sequência a parte de eu abrindo a roleta, vai vir com o áudio pior, porque é o áudio da webcam, mas aí depois na parte que for transitar pra gameplay, eu vou só utilizar de fundo as gameplays que eu gravei né, que tinham sido ao vivo, mas em vez de ter meu comentário ao vivo, vai ter um comentário por cima, e aí eu vou dar minha opinião e falar um pouquinho melhor, até com mais calma, tudo que eu já tinha falado no vídeo anteriormente, ok? Então, sem mais delongas, deem uma olhada como é que foi pra atirar a HBR A3. Essa é uma arma do Call of Duty Advanced Warfare, tá, um COD de 2014, de bons anos atrás, era uma das melhores armas daquele jogo, tá, uma das armas mais gostosas de se utilizar, e, obviamente né, eles continuam colocando nesse sistema de roleta, que é um sistema mega caça-níquel, digamos assim, você gasta aqui podpoints, e aí você tem a chance de vir qualquer um desses itens, quanto mais você gasta, mais chances tem de vir uns itens melhores, né, porque nunca que eu vou gastar 30 e vai vir já uma dessas duas opções aqui, mas eu sou trouxa, sou youtuber, então eu vou comprar aqui, vou mostrar pra vocês que não vale a pena vocês fazerem o mesmo, e vou aproveitar também e já gravar gameplay com a ARM e falar pra vocês se ela é boa ou não. Então vamos lá, eu só fiz essa roleta, eu só completei essa roleta uma vez até hoje, que foi quando veio a Razorback pro jogo, né, e sinceramente ela não era boa o suficiente pra justificar o tanto que eu tive que gastar, porque se eu não me engano eu tive que comprar a roleta inteira, tá, então aqui de começo, ó, vocês vão ver que eu vou gastar pouquinho, né, 30 COD points, 50 COD points, mas não vai vir um item bom. Quando tiver faltando só dois, aí é que vem a real chance de vir a arma ou a skin de especialista, né, essa especialista que tá aqui é a Seraph, tá, uma skin show de aberrações, uma skin legal também, né, mas nada absurdo. Então a gente tem que torcer pra quando tiver sobrando apenas dois itens, o que vier ser a Seraph e não a arma, porque se já vier a arma, ou desculpa, falei o contrário, o que vier ser a arma e não a Seraph, porque se vier a Seraph, aí eu vou ter que comprar tudo, vou ter que gastar tudo. Se vier a arma, show de bola, eu não vou gastar a compra final, digamos assim, pra tirar essa skin da Seraph, não faço questão. Então, ó, vocês podem ver que eu já gastei bastante COD points, esse próximo custa mil, até agora nem tá tão caro assim, né, mas quando tiver faltando só dois, vai ficar bem caro a partir do próximo, ó, 1.300 já, vamos lá, na verdade tá até mais barato do que eu achei que seria, eu achei que ia tá mais caro, não veio, 1.700, vai, vem agora, vem, 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 HBR, vambora, veio HBR, olha só, tá vendo, então não vou gastar, não vou gastar mais pra pegar a Seraph, tô suave, já peguei a arma, show de bola, é uma versão aqui, poxa, né, então ela tem um bônusinho, acho que tá aumentando o alcance dela, agora custaria 2.400 pra eu pegar a Seraph. Vou ser sincero que foi mais barato do que eu achei que seria, eu vi, acho que no Twitter, não sei onde eu vi, um youtuber falando que gastou, é, 7.900 codepoints no total, por aí, 8.000 codepoints em média, pra comprar todos os itens menos o último, no caso dele também veio a HBR primeiro, e ficou sobrando a Seraph, e aí depois ele ainda gastou pra pegar a Seraph, foram mais de 10.000 codepoints, eu gastei, ó, foram o quê? Foram uns 4.000, 4.500, eu já tinha ouvido falar que pra algumas pessoas, o preço dos codepoints é diferente, não sei se tem a ver com pessoas que compram mais na loja, pessoas que compram menos, por sorte, eu estou incluso, aparentemente, nas pessoas que custam menos, porque, é, pra mim eu gastei bem menos, tô surpreso, tô feliz, acabei colocando mais codepoints do que eu deveria, agora vai ficar sobrando esses codepoints aí pra um futuro, pra uma futura compra. De qualquer forma, eu ainda não comprei o passe de batalha, então é isso que a gente vai comprar, eu vou comprar já o passe premium, que está com bastante desconto aqui, esse aqui já vai me dar 12 escalões, lembrando que agora são apenas 50 escalões e não mais 100, né, e aí com ele já me libera várias coisas, incluindo esse tipo de pau, show de bola, pronto, avancei ali meus passes, ainda me sobraram 5.400 codepoints, beleza, mas agora a gente vai upar a arma nova e vai testá-la, ok? Prontinho, subi ela pro nível máximo, inclusive o nível 12, né, que é o nível que libera a habilidade aqui de, ó, suas baixas são transmitidas com efeitos, tá? Então a gente já vai ver também qual que é o efeito dela, e a habilidade especial, ó, é aumenta o alcance de disparo, né, então ela vai dar mais dano a distâncias maiores do que a versão base dela, que não tá disponível no jogo ainda, né, mas vamos ver se eventualmente ela vai chegar. Então vamos lá, vamos equipá-la, eu não sei exatamente quais são os melhores atétimos pra se utilizar nela, então eu vou botar aqui o que eu acho que é bom em quase tudo que é arma, né, então seria carregador estendido, no adversário do Warfare ela era uma arma de baixo recoil, então eu não vou colocar em cunhadura pra gente ver como é que é o recoil dela sem cunhadura, se eu achar necessário eu coloco depois. E vou botar também, vou botar o coronha aqui, tá, então vamos de carregador estendido, saque rápido e o coronha. Também não vou colocar nenhuma lente pra gente ver como é que é as miras de ferro dela, né, os ironsides. Enfim, agora que vocês já viram aí minha saga pra conseguir a arma, vocês vão ver um pouco mais de gameplay de fundo, tá, ali no início do vídeo eu deu pra vocês terem uma noção mais ou menos de como ela é, e assim, conforme eu fui jogando, eu tinha jogado duas partidas apenas, tá, e foi a minha experiência com a arma, e conforme eu fui jogando eu fui vendo que ela é muito, muito boa. A gente já tinha tido a Razorback, né, como uma arma nova, paga, digamos assim, através da roleta. Eu não me lembro se teve alguma outra arma completamente nova que veio via roleta, eu acho que teve mais uma, mas eu não tenho total certeza, porque a ICR e a KRM, né, que chegaram também são armas novas, elas chegaram via supply drop, né, você tem que tirar nas caixas e tal. Mas na roleta, eu só me lembro da Razorback, que foi uma que eu peguei, e foi muito mais caro pra mim, né, como eu falei ali, eu não sei exatamente qual que é o critério deles pra diferenciar o preço de usuário pra usuário. Isso é bem estranho, eu não vou reclamar porque eu paguei menos, mas é estranho com quem paga mais, porque eu tenho certeza que eu vi no Twitter um cara falando que gastou 8 mil codpoints, e que ele precisou disso pra tirar a HBR3, e ainda tinha sobrado a compra final da skin. Então se ele tivesse comprado ela, ele ia gastar mais de 10 mil codpoints, o que é praticamente o dobro do que eu precisei gastar pra conseguir a minha arma. Não tô falando, inclusive, que se tiver esse preço que tava pra mim, vale a pena pra você. Isso, na verdade, é muito pessoal, né, vai muito da pessoa. Se você joga bastante jogos, se você tem condição financeira pra isso, se você também concorda com a política e etc, vai de cada um. O meu papel aqui é mostrar pra vocês a arma em si, dar opinião e falar se ela realmente é boa ou não. E, sinceramente, eu achei ela ótima. Vocês vão ver pela gameplay de fundo, ela é muito precisa, né? Ela faz jus a HBR3 original, e por mais que ela não atire tão rápido, ela não tem um fire rate dos maiores, ela tem um dano bem decente e ela é fácil de jogar, sabe? Eu não tô usando empunhadura nas gameplays de fundo, em nenhuma delas, então vocês estão vendo o recoil puro dela mesmo, sem nenhum tipo de atestima pra melhorar isso. Eu tô só com sacada rápida com o Extended Mags, né, que é o carregador estendido, e também o coronha, que me faz andar mais rápido de um lado pro outro, né, na hora do strafe. E, sinceramente, eu achei que essa arma veio pra competir de frente com a K117 e com a Type 25. Depois da partida, né, eu nem vou mostrar isso pra vocês, porque ficou no vídeo que foi perdido, mas eu fui lá nos menus principais e fui comparar os dados estatísticos da arma, né, porque a Razorback, quando ela chegou, ela tinha os mesmos dados da PDW, né, da PDW-57. Então, estatisticamente falando, elas eram quase que a mesma arma. E não só ali no menu, em game mesmo, nos dados em game elas são muito, muito, muito semelhantes, muito parecidas. Então, era meio que uma arma nova, mas uma arma quase que uma reskin da PDW, com outro nome, outro formato, outro barulho, outro recoil, mas, enfim, bem parecida. A HBR-3 não me aparenta ser isso. Ela parece ser uma arma completamente nova e se você compara os stats com a Type 25 e a K117, ela é quase que um híbrido das duas, sabe? Ela não atira tão rápido quanto a Type, mas ela tem um recoil muito melhor e ele é melhor, inclusive, que o da própria K117. Eu diria que é um recoil comparável ao da ICR. E se você olha os números lá, fala que a ICR tem 76 de precisão e a HBR tem só 55, enquanto a K117, por exemplo, tem 50. Mas, sendo bem sincero, eu acho que a HBR teria um 65 de precisão se a gente levar em conta que 76 é o da ICR e 50 é o da K117, sabe? Eu achei bem, bem de boa de controlar mesmo. E essa é a grande sacada dela, porque, geralmente, as armas com pouco recoil no COD Mobile são as armas que não têm um dano tão alto, mas não aparenta ser o caso da HBR. Então, eu acho que sim, ela veio para ser uma das armas mais fortes do jogo. E aí, a gente começa a entrar naquela discussão do Pay-to-Win, né? Porque, por si só, esse já é um modelo basicamente Pay-to-Win, mas isso não se aplica de fato enquanto as armas que estão sendo colocadas não são lá tão boas. Mas, eu diria que a HBR é uma arma muito mais interessante do que a Razorback, que chegou inicialmente pelo mesmo modelo. Então, sim, talvez a gente esteja começando a entrar numa área um pouco mais perigosa do COD Mobile, em especial porque nós não sabemos quando essa arma vai chegar de forma gratuita para todo mundo e nem como, nem se vai também, né? Porque, no final das contas, eles podem muito bem e só não fazer. A Razorback, por exemplo, até onde eu sei, não chegou em momento algum. Você só conseguia pegar ela na roleta, quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai ter que esperar a boa vontade da Tencent de colocar no jogo. Então, assim, essa é a arma. Eu gostei bastante, a skin é legal, só que ela é bem cara, vai muito de cada um para comprar. É um modelo que é bem predatório, digamos assim, mas as pessoas aceitam um pouco melhor porque é um jogo free-to-play, né? Mas é isso, caras. Peço perdão aí por não ter tido o comentário ao vivo em si. Tive problemas, acontece. Mas comenta abaixo o que você achou a respeito, se você de repente testou a HBR também, qual que é a sua opinião sobre a arma, sobre o Battle Pass e tudo mais. Se curtiu, não esqueça de deixar o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Passa lá no meu canal da Mixer que hoje é dia de GTA, sexta-feira sempre tem, por volta das 10 da noite a gente tá começando a correr lá as corridinhas malucas. E eu vou então ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais. E aí E aí Obrigado.